O Pinhancó PB está aqui hoje, no cemitério São Miguel, aqui na cidade de Pinhancó, onde as pessoas, familiares, amigos, estão visitando aqui hoje os seus parentes, entre queridos que já partiram para a eternidade, e mostrando justamente aqui, neste dia de hoje, que desde as 8 horas da manhã, começou com a missa também na parte da manhã, às 7 horas na Igreja Matriz, em seguida, vieram para cá, para o cemitério, às 4 horas, para as 4 e meia da tarde, terá hoje aqui, a missa também inicialmente na Igreja Nossa Senhora do Rosário, com a caminhada da luz até o cemitério São Miguel, que vai ser justamente aqui, na capela também, a melhor São Miguel, que é da família dos brasilinos, aqui na cidade de Pinhancó. Então podemos ver aqui também as pessoas, aqui visitando aqui também. botando a vela no... Está lindo também, né, lindo? No tomo da mulher dela. Então vamos mostrar aqui como as pessoas participando, né? No tomo da mulher dela, na vó, na vó, na vó, na vó, na vó, na vó. É louco, como este dia todo dedicado, onde todas as religiões, todas as pessoas comemoram neste dia, né? Vem justamente mostrar a importância da relembrança também dos seus entes queridos. e aqui hoje, desde ontem, começou a movimentação e aqui se estende até a noite também, até o encerramento da Santa Missa. Então o Pinhancó se despede aqui do cemitério São Miguel, hoje. Dedo... Dedo... E lembraram os velhos amigos que mais cedo foram descansar Há motivos para nós, já não estou mais aqui Mas a área é consideração até depois do fim Dois de novembro, céu nublado, carregado Ao lado do túmulo, relembro o chegado A garoma, olha o meu rosto, se mistura as lágrimas A lembrança de vidas que foram arrancadas precocemente A maioria inocentes ou não Quem somos nós pra julgar ou derrubar um irmão? Cemitério lotado, parente revoltado Quem foi que disse que o crime adiantava ao lado? Mas é assim, o dinheiro fácil ilude Vai nascer a ganância e o seu lado mais rude Bato sonhos, a esperança, a inocência Descensa, o ser humano é decadência Pé de cremência, o socorro não chega Milhares de vítimas todo mundo